Meus amados, meus irmãos, meus queridos amigos, a você que está assistindo a essa live, que Deus possa te abençoar nessa madrugada, ou no momento em que você está vendo esse vídeo, que Deus abençoe a tua vida, que Deus abençoe toda a tua família. Graça e paz amados de Cristo Jesus, povo lavado, remido, preparado, ungido, prontos para morar nos céus. Louvemos ao Senhor porque Ele é maravilhoso e o amor de Deus excede todas as coisas. Eu estou aqui feliz porque o Senhor me concedeu o privilégio, a honra de estar aqui. Como é bom estar aqui para louvar a Deus, como é bom estar na presença do Senhor, como é bom falar da grandeza de Cristo. Bom dia, Alain. Bom dia, povo abençoado que vai orar comigo, pastor Jaime. Ô, glória, bom dia. Bom dia, Paula. Ô, aleluia. Glórias a Deus. É um povo lavado, remido, preparado, ungidos e prontos para morar nos céus. Eu amo orar junto com essas pessoas. É bom. É gratificante. Porque o Senhor responde. Porque a palavra de Deus nos confirma que onde houver duas ou mais pessoas reunidas no nome do Senhor Jesus, Ele estaria no nosso meio. Então, Jesus está aqui. Bom dia, Débora Rana. Jesus está aí. Jesus está onde vocês estiveram. Porque nós estamos reunidos no nome dEle para falar com o Pai. E tudo quanto nós pedimos nessa madrugada vai ser em nome de Jesus. Para que o nosso gosto se cumpra e os nossos pedidos sejam respondidos. Bom dia, Ivanilde. Glória a Deus. Vamos aí, queridos, compartilhando, convidando para que mais pessoas venham para orar conosco e serem abençoados. Eu, graças a Deus, estou feliz porque o Senhor tem me dado bênção sobre bênção. O Senhor tem me abençoado de uma maneira muito especial. E eu não sou digno de tantas bênçãos que o Senhor me dá. Mas Ele é bom. E eu tenho só que agradecer. Bom dia, Gislaine. Glória a Deus. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. E é lindo que Ele me faz deitar em verdes pastos. Ele guia-me mansamente às águas tranquilas. Ele refrigera a minha alma. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum. Porque o Senhor está comigo. A tua vara e teu cajado me consola. Prepara-me uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Certamente que eu viverei na casa do Senhor por longos dias. Bom dia, bom dia galera, bom dia povo abençoado, bom dia povo preparado, povo lindo, povo maravilhoso. Essa é as bênçãos que Deus está nos prometendo nessa madrugada. Eis que eu estarei convosco até na consumação do século. Que promessa gloriosa, né? Que Ele fez aos nossos irmãos da fé. Aquele povo que andava juntos adorando a Deus e Ele deu essa motivação, né? Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer em ser batizado será salvo, porém, quem não crer será condenado. Eu estou procurando aqui uma música, por isso que eu estou de costas aí pro monitor. Mas Deus sabe todas as coisas, né? Que Deus maravilhoso, que Deus poderoso, que Deus maravilhoso é esse que nós servimos. Eu tenho certeza que Ele vai nos abençoar, porque Ele é bom. E a misericórdia do Senhor dura para sempre. Louvemos ao Senhor por essa madrugada, né? De Mendes, bom dia! Glória a Deus! Aleluia! O Senhor é aquele que vive e reina para sempre. É aquele que nos abençoa, amados. O pastor já me disse que está na estrada. Ô homem que não para, Jesus! Eu vou ter que acorrentar esse homem no pé da cama para ele parar um pouquinho. Porque ele só vem viajando, vai para lá e vem para cá. Faz a obra de Deus. Ô homem! Arretado, como diz o pessoal lá do Nordeste, né? Bom dia, José Vilma! Ô minha linda, bom dia! Bom dia, Eloísa! Meu chuchuzinho, minha afrozinha, minha bonequinha, minha lindoca, vovô te ama! Cadê a Carolina que não apareceu aqui também? Glória a Deus! Que Deus abençoe a todos, queridos! Que maravilha, né? O pastor Jaime viajando e está lá curtindo a live, orando com a gente. E Deus está pronto para abençoar. Ele foi ou está voltando da obra de Deus, né? E é muito maravilhoso a gente ter a oportunidade de fazer a obra de Deus. Que gratificante! Que maravilha! O Senhor é bom! Ô Jorge! Bom dia, Jorge! Ô Jorge, de vez em quando aparece aqui. Jorge, você é bem-vindo em nosso meio, querido. Venha toda madrugada, meia-noite, falar com Deus. Vamos começar o dia na presença do Senhor, que isso não tem preço. Isso é gratificante, né, Ivanilde? Bom dia! Bom dia, Marcos! A família unida na presença do Senhor. Ô coisa linda, coisa boa! Marcos, você começou o trabalho hoje, foi? Conta pra mim aí depois como é que foi essa experiência que Deus está te abençoando. Eu quero dar o de melhor pra Deus. Ele merece, né? Às vezes, amado, eu fico imaginando, pensando como que o ser humano é interessante, né? Como que o ser humano, às vezes, é ingrato. Como que o ser humano, às vezes, esquece da benevolência que Deus faz pra ele. Eu lembro daquela passagem que, né, os leprosos foram dez curados e só um voltou pra agradecer a Deus. Que tristeza, né, amados? Se soubesse a importância de estar na presença de Deus, eu tenho cinco mil amigos no Facebook. E quando eu comecei a live aqui, tinha cento e sessenta e oito, parece, conectado no Face. E cadê que eles não vêm orar? E desses cento e sessenta e oito, olha, desses cinco mil amigos que eu tenho, noventa por cento são evangélicos. Mas cadê que vem orar? Às vezes não está fazendo nada, às vezes está lá curtindo lá o Facebook, o WhatsApp, às vezes está lá assistindo filme no celular. Mas deixa de perder esse momento tão oportuno, tão maravilhoso que Deus nos concede, né? Começarmos o dia na presença do Senhor. Pode ter certeza que o restante do dia vai ser bênção, vai ser top, vai ser de maravilha. Louvado seja o nome do Senhor. Ah, o Marco diz que vai começar segunda-feira. Oh, Marques, que Deus abençoe a tua vida, querido. Que nunca lhe falte o pão, que sua vida e sua família sejam abençoados. É o que nós desejamos. Nós queremos ver os nossos irmãos, os nossos amigos, trabalhando, bem de saúde, prosperando, que pra mim é uma honra, um prazer muito grande. Principalmente o Marquinho, que a gente tem como filho, né? Evangente, as crianças como netos. É, Deus é poderoso, Deus é maravilhoso, Deus é fiel. Bom, a Gislaine colocou ali, hoje às 19h, Igreja Evangélica Semeadores de Cristo. Então deixa eu aproveitar, antes de ler o nome das pessoas aqui, pra quem nós vamos orar, deixa eu falar aí um segundinho sobre o culto de hoje. Vai estar presente o pastor da igreja quadrangular, pregando a palavra de Deus. Eu não esqueci o nome dele, parece que é Alexandre, não é? Eu sou ruim de memória, eu vejo no cartaz lá e não guardo. E vai estar o grupo Louvores do Céu, e vai ter também um grupo de louvor da igreja Cruzada Cristã de Evangelização. Vai ter, acredito eu, uma parte da igreja Testemunhas de Jesus. E vai ter você, que a gente está convidando agora. Venha fazer parte desse grupo, que vai adorar a Deus nessa noite, às 19h, e vocês serão abençoados. Pode ter certeza. Pode ter certeza. Sábado passado foi uma benção extraordinária. Foi forte, foi poderoso. E com certeza sábado agora, hoje, né, quer dizer, vai ser benção também. Bom, vamos orar pro pastor Josué Madeira. E eu quero orar também pra esposa dele, pra Maísa, pra Jéssica, filha, pro Luan Jean, pra Laura e pro Esdra. Que Deus abençoa essa família linda. Quero orar também pro pastor Júlio. O Josué Madeira, que sempre tá dando notícia do Júlio, né? O Júlio também está internado. O pastor Júlio caiu de uma escada, bateu a cabeça, está internado, precisando muito das bênçãos de Deus. Vamos orar por ele. E Deus vai abençoar. Eu quero orar pro Cláudio, pro Diego e pra Milka. Quero orar pro pastor Josué Galdino, que também precisa muito da graça de Deus. Eu quero orar pro pastor Bruno. Quero orar também pro Tiago, pra Mariana, pra Marina, pra Maria, pro Rafael, pra Elisabete, pra Sônia, pro William, pra Ana Lúcia, pro pastor Jaime, pra Mara, pra Joely, pro José Releito, da família, pro Joaquim Ursino, pro Paulo, pra Michele, pro Alex, pro Tiago, pra Débora, Regina, pro Daniel, pro Frave, pra Denise, pra todos vocês que estão aí conectados. Infelizmente, ontem, nós perdemos, né, um grande amigo, um homem de Deus, pastor Alfredo, da igreja Ágabe. Infelizmente, assim, falando, né, da amizade que a gente tem, do homem abençoado e bondoso que ele era, nós perdemos esse amigo. Mas, se nós formos analisar, ontem os céus estavam em festa e a terra em luto. Mas, fazer o quê, né? Todos nós deveremos um dia partir. Mas a palavra de Deus diz que bom é a morte do justo. Deus se alegra com a morte do justo. Deus não se alegra com a morte do ímpio. Mas a morte do justo, ele se alegra. Porque este justo vai estar seguro, né, na eternidade. Deixa eu dar aqui o meu carinho. Muito especial pra uma pessoa mais especial também. Ô, Evinha, bom dia, minha linda. Que Deus te abençoe, você e a tua família. A Evinha também fazia parte da mocidade, né, lá da igreja testemunha de Jesus, quando nós congregamos juntos. E ela era uma benção. Evinha, saudades, Deus te abençoe. Venha hoje no culto, Evinha. Chama o esposo e a família aí. Venha no culto. Hoje, às 19h, na Igreja Evangélica Semeadores de Cristo, Rua Franklin Leal, 578. Aonde é essa igreja? Ela está entre o baratão material de construção e o supermercado Rondon, loja 4 aqui do Moarama. Então é muito fácil. É muito prático de achar. Venha cultuar a Deus conosco. Hoje, às 19h. Não é Lourdes Cardoso. Estou te intimando você e o Júlio para estar aqui conosco hoje, ô Lourdes. Venha fazer parte desse grupo maravilhoso que vai ser abençoado. Amém? Glória a Deus. Deixa eu ver aqui. Alguém está pedindo para participar da live. Deixa eu ver quem é. Não. Glória a Deus. Deus abençoe. Deus proverá. Deus abençoe todos os irmãos aí. Vamos orar, queridos. Eu já li o nome das pessoas a quem nós vamos orar. Eu já falei aqui do culto de hoje, às 19h. E vou te pedir aí, se você quiser e tiver fé o suficiente para receber uma benção especial de Deus, então coloque aí o copo com água perto do seu celular. Coloque aí a fotografia de alguém que você quer representar. Coloque aí também o documento seu ou de alguém que precisa de resolver uma causa que está na justiça, uma causa de benção. Coloque aí na presença do Senhor. Quem estiver desempregado, coloque aí a carteira de trabalho e coloque também a peça de roupa de alguém que não está aí e precisa de muitas bençãos dos céus. E Deus vai fazer a parte dele. Agora você tem que fazer a sua. Qual é a sua parte? Ter fé, pedir e acreditar. Qual é a parte de Deus? É responder àqueles que pedem com fé. E tudo que pediu-lhes com fé, crendo recebereis. Então vamos fazer a nossa parte nessa madrugada. Abra seu coração, seu entendimento. Tenha fé, creia no poder de Deus. Acredite, Deus tem prazer em te abençoar. Deus quer te abençoar. Então você não pode perder essa grande oportunidade que Ele está lhe oferecendo. Nessa madrugada, você ser abençoado. Não é, Baianinha? Bom dia, Joélia. Que Deus te abençoe, você, o José Leia. Que Deus abençoe o nosso querido pastor de Olindo, a Maria Raimunda. Ô povo lindo. Glória a Deus. Vamos orar, queridos? Vamos receber as bençãos de Deus? Abra seu coração. Peça a Deus o impossível. Porque o possível você pode fazer. Então vamos lá. Soberano e eterno Deus, Pai de graça, poder e de misericórdia, Deus de amor e bondade. Nós estamos aqui, Senhor, para te agradecer por esse momento tão maravilhoso. O Senhor é bom. A tua grande e misericórdia infinita dura para sempre. E nós te adoramos por isso. Meu Deus, eu quero começar agradecendo por tudo que o Senhor fez em nossa vida e por tudo que há de fazer. Eu te agradeço, meu Pai, pelo ar que respiramos, pelo teto que nos abriga, pela nossa família, pelo nosso salário, pelos nossos celeiros abastecidos. Eu te agradeço pelo pão sobre a mesa. Senhor, que nunca nos falte, Senhor. Esteja sempre do nosso lado, nos abençoando, nos protegendo, nos guiando. Espírito Santo de Deus, guie os nossos pássaros com a tua luz bendita. Nos mostra a direção a seguir. Caminho do nosso lado, Senhor. Para se nós vacilarmos e cair, o Senhor nos levante. Porque a tua palavra diz que o cair é do homem, mas o levantar é de Deus. Então o Senhor vai estar sempre pronto para nos levantar quando cairmos. Sustenta-nos com as tuas mãos poderosas. Senhor, que a tua vara e teu cajado nos consola. Que o Senhor nos mostre, Senhor, o caminho que devemos seguir, o que devemos praticar, o que devemos falar e ouvir. Que o Senhor, meu Deus, não deixe o ímpio nos enganar. Esteja no controle de nossas vidas. Esteja, meu Deus, abençoando nossas vidas, os nossos negócios. Abençoa quem trabalha por conta, prestando serviço, quem trabalha com vendas. Abençoa, meu Deus, os que trabalham de funcionário, de empregado, os patrões, os empresários, os comércios. Que o Senhor abençoa, meu Deus, nessa madrugada. Senhor, o nosso país está passando por uma prova de fogo. Mas o Senhor há de abençoar o Brasil. Tem empresas grandíssimas fechando as portas, mudando para outro país, Senhor. E eu lamento muito pela falta de emprego. Mas eu peço que o Senhor tenha misericórdia. O Senhor vai abençoando os teus filhos. Abençoa um aqui, outro acolá. E vai abençoando, Senhor. Vai resolvendo. Porque nós somos filhos do Brasil. Somos brasileiros. E queremos permanecer aqui até o nosso final de vida. Que o Senhor tome conta, Senhor, da nossa nação. Abençoa esse povo humilde. Esse povo, meu Pai, que luta. Esse povo que não desiste. Esse povo que tem uma fé tremenda. Que o Senhor abençoa, meu Pai, nesse momento. Abençoa o pastor Jaime, que está na estrada. Livra ele de acidente, de perigo. Conduza, Senhor, essa condução. Que o Senhor abençoe a vida dele. Faça o milagre acontecer, Senhor. Que ele consiga essa cirurgia. Para a honra e glória do teu nome. O Joaquim Ursino, Senhor. Cura, Senhor. Mostra para esse povo o teu poder. Para que eles possam se converter. E saber que o Senhor é maravilhoso. O Senhor é bom. Que o Senhor, nesta madrugada, Senhor, esteja visitando também o Paulo. Pastor Josué Galdinho. Pastor Bruno. Pastor Júlio. Vai visitando, meu Pai. Vai colocando as mãos poderosas. Mãos de cura. Mãos ensanguentadas. Que foi cravada lá na cruz. Que o Senhor, nesta madrugada, interceda por nós, Senhor. E peça ao Pai que nos responda. Que faça um milagre em nossa vida. Que responda os nossos clamores. Que cura os enfermos. Que libera e agora, Senhor, o milagre. Senhor, eu creio muito, muito na tua graça infinita. Na tua misericórdia. No teu amor e na tua bondade. Só o Senhor é Deus. E poderoso para nos abençoar. Livra-nos, meu Deus, do mal. Do perigo, do pecado. Livra, meu Deus, os nossos pés de vacilar e pecar contra Ti. Que o Senhor nos mostre, Senhor, a direção correta. Que o Senhor entra nas causas, Senhor. Entra, meu Deus, nas causas impossíveis. Nas causas que estão na justiça. Ó, meu Pai, faça justiça por nós. Não deixe, meu Deus, que nós sejamos enganados. Passado para trás. O Senhor é fiel. O Senhor é poderoso. Resolva as nossas causas. Entra, meu Deus, com a providência. Manifesto o teu poder de libertação, de cura. Teu poder de milagre. Teu poder de abençoar. Teu poder de dar a unção. Teu poder, meu Deus, para abençoar a nossa vida financeira. Prepare, Senhor, e nos abençoe, meu Pai. Nos dando prosperidade. Senhor, abençoa a nossa vida espiritual. Nossa vida familiar, conjugal, Senhor. Abençoa o nosso lar, nossa família, nossos filhos, netos, os pais. Que o Senhor abençoe, meu Deus, o lar das pessoas que estão orando comigo. Que esse dia seja um dia de paz e vitória. Um dia de bênção. Um dia de muita prosperidade. Um dia de realização de milagre, de cura. Um dia de salvação. Aqueles que ainda não aceitaram a tua palavra. Abra essa oportunidade, Senhor. Conceda para essas pessoas esta vitória, esta bênção. Pai, abençoa todos os irmãos que oram comigo. Senhor, meu Pai, traga aqueles que estão desviados. Traga de volta, Senhor. Aqueles que estão fracos na fé, fortalece, Senhor. Aqueles que estão, meu Pai, pensando em desistir. Mostre para eles que falta só um pouquinho. Para que eles não desistam. Para eles não perderem a salvação. Que eles continuem firmes, Senhor. Mais um pouquinho. Nós vamos estar junto contigo para toda a eternidade. Que o Senhor esteja, meu Deus, abençoando, Senhor, as nossas vidas. Dê-nos a tua unção, a tua graça, meu Pai. Pai bendito. Eu te adoro. Eu te louvo, Senhor. Como tu és maravilhoso. Como que o Senhor é maravilhoso, poderoso. Um Deus abençoador. Que o Senhor visita, meu Deus. Nesse instante, meu Pai. Essas pessoas que vieram para orar comigo. O Alain. Abençoa a sua esposa Paula. Esse casal lindo. Que o Senhor abençoa, meu Deus. Essa família, em nome de Jesus. Abençoa o pastor Jaime, a Mara. Pai, nós estamos contando com a tua vitória, Senhor. Com a benção do teu filho. Nós estamos contando com esse milagre, Senhor. E eu quero dar testemunho dessa grandeza. Abençoa a Débora Hanna, o Hernandes. Meu Deus. Tu sabe o que nós pedimos para ela, né? Então, entra com a providência. Resolva, meu Pai. Para a glória e honra do teu nome. A Ivanilde, Senhor. O Marcos. A Heloísa. A Mariana. Que o Senhor visita, meu Pai. E abençoa. A Gislaine. O Roberto. A Caroline. A Graziele. A Isabelle. A Eliane. O Gilberto. A Letícia. O Diego. Samuel. A Rebeca. A Duda. Abençoa a Helena. Abençoa toda a família, meu Deus. A José Vilma. Aquelas crianças lindas. O Edivaldo. Meu Deus. Que o Senhor abençoa o Tiago. A Débora Regina. As crianças. A Franciele. O esposo. Abençoa, Senhor. Visita essa família, Senhor. E derrama a tua graça e bênção sobre eles. Em nome de Jesus. Abençoa de Mendes. Os seus filhos. Ó Pai. Sustenta aquele que aceitou Jesus nessa semana passada. Que o Senhor esteja, meu Deus. Do lado dele. Fortalecendo. Abençoando. Dando força espiritual, meu Pai. Em nome de Jesus. Pai amado, abençoa o Jorge. E sua família, Senhor. Que o Senhor visita ele agora. A sua casa. Dê a bênção dos céus pra essas pessoas. Abençoa a Caroline, meu Deus. Derrama da tua unção sobre ela. Ó meu Deus. Abençoe todos os irmãos que estão por aqui nessa live. Pai amado, abençoa o Jacques, meu grande amigo. Jacques Pétia. Que o Senhor visita ele. A família dele. A irmã dele. Vai levando a cura, a libertação. A bênção, Senhor. Eu profetizo a bênção da cura sobre a irmã do nosso irmão Jacques. Que ela receba a unção, a graça. A bênção que ela precisa. Que toda a família seja realmente abençoada, meu Pai. Abençoa a Eva Paulino. A sua família, o esposo, os filhos. Cubra com a tua graça e com o teu sangue. Que o Senhor abençoe, meu Deus. Toda essa família em nome de Jesus. Abençoa a Joélia, o Jocirlei. Todos os filhos, né? O Samuel. A Jesco Rana. A Helena. Abençoa, meu Deus. Todos. O Robson. Vai abençoando, Senhor. Vai derramando a tua graça. Vai manifestando o teu poder, Senhor. Poder de bênção. Ó, Pai amado. Que o Senhor manifeste o teu poder, Senhor. A tua graça divina sobre a Marineide. Sobre o Carlos Antônio. Sobre o Carlos Eduardo, o Antônio Carlos, as esposas, os filhos. Visita, meu Pai. Em nome de Jesus. Abençoa os exércitos, meu Deus. Com toda a sua família. Visita ela agora, Senhor. Derrama do teu poder, da tua graça. E abençoa a tua filha e toda a sua família. Pai, abençoa os nossos filhos, os nossos netos. Abençoa os papais. Abençoa os irmãos. Abençoa os primos, os cunhados, os sobrinhos. Por falarem sobrinhos, Senhor. Abençoa todos os meus sobrinhos, aonde eles estiverem. Aqui em Araçatuba, lá na Suíça, lá em Lins, lá no Pernambuco, lá no Ceará. Que o Senhor abençoe a todos os meus sobrinhos. Ó Jesus, abençoa, meu Pai. Abençoa os meus primos, meu Deus. Aqui de Araçatuba, de Bilaque. Lá do Pernambuco, lá do Ceará, lá do Paraná. Visita, Senhor. E derrama a tua graça. Que o Senhor abençoe os meus cunhados. Lá do Ceará, Senhor. Aqui de Araçatuba, lá de São Paulo. Visita, meu Deus. Para a glória e honra do teu nome. Que o Senhor manifeste o teu poder. Meu Deus, tem uma pessoa muito especial aqui também orando conosco. E eu peço que o Senhor abençoe a vida dela e do seu filho. A nossa irmã Linéia, Jesus. Visita ela, a família, o filho Antony. Abençoa ele, Senhor. Dê a ele o que ele precisar. Se for uma cura. Qualquer que seja o que precisa o Antony. Vai, Senhor, visitando e resolvendo. Para a glória e para a honra do santo e poderoso nome de Jesus Cristo. Pai, que o Senhor abençoe, meu Deus. Todos os irmãos que oram. Essas pessoas que dedicam esse momento para orar comigo. Essas pessoas que oram por mim. Que intercedem a ti, Senhor, por mim. Responda, meu Deus, essas orações. Eu preciso, eu sou carente da tua bênção e da oração desse povo. Que o Senhor continue, meu Pai. Abençoando a cada um. Restaurando vida. Restaurando casamento. Restaurando empregos. Vai, Senhor, manifestando o teu poder. Libera a cura. Libera o milagre. Libera as bênçãos. E eu creio, Senhor, que milagre está acontecendo. Meu Deus. Que o Senhor manifesta todos o teu poder. Para abençoar as nossas crianças. Que o Senhor visita a todos. Que o Senhor manifesta o teu poder. Unge esse copo com água, Senhor. Essa peça de roupa. Que o Senhor consagre. Consagre também essa fotografia. Leva o milagre para o dono dessa fotografia. Leva o milagre para quem for usar essa roupa. Que o Senhor abençoe quem colocou o documento, Senhor. Aqueles que estiverem desempregados. Abra a porta. Dê essa oportunidade. Aqueles que estiverem com causa na justiça. Manifesta o teu poder. Aqueles que estiverem, Senhor. Precisando da tua ajuda. Que sejam abençoados nesse momento. Em nome de Jesus. Pai querido. Eu te agradeço. Por essa oportunidade. Que o Senhor manifesta o teu poder sobre nós. Poder de cura. Poder de bênção. Poder de amor. Em nome de Jesus. Amém. Você colocou seu copo com água. Toma a tua água com fé aí agora junto comigo. Acredite aí no poder de Deus e da oração. E você vai ser abençoado. Em nome de Jesus. Toma a tua água com fé. Graças ao nosso eterno e poderoso Deus. Mais um dia de vitória e conquista. Começamos o sábado na presença do Senhor. E vamos terminar também na presença do Senhor. Queridos. Deixa eu lembrar aí. O Linéia. É vinha. Hoje às 19 horas vai ter um grande culto de adoração a Deus na nossa igreja. Vai ter algumas bandas, músicos cantando. Quarteto cantando. Não sei se é quarteto ou o que que é. E eu espero que vocês venham para adorar a Deus conosco. Vai ser top. Vai ser benção. Então hoje às 19 horas. Não perca. E se você nunca foi ungido com o perfume mirra que veio de Israel. Então você vem na igreja que nós vamos fazer essa unção. E você, se você estiver lá, vai receber a unção do mirra que é um perfume que foi usado na época de Jesus e em Jesus. Então você não pode perder essa oportunidade, tá? Ô Jorge, venha na igreja amanhã. Você, o Jorge não sabe onde que é a igreja, né Jorge? Morava em frente. Jorge, eu conto com você ali na igreja hoje às 19 horas com a sua família. E a vinha. Venha também, tá? Ivanilde. Venha. Cadê a Linéia? Espero vocês. Os demais irmãos aqui. A gente já convidou, né? E eu espero que vão comparecer hoje para adorar a Deus com a gente, tá bom? Deus abençoe a todos. Tenham todos uma noite abençoada. Um sono profundo. Um sono de descanso. Um sono que vai lhe trazer a paz. E quando você acordar, daqui a pouco, que seja um dia abençoado para você. Um dia de conquista e vitória. Então tome posse da tua bênção. Tome posse de tudo que Deus tem para te dar. Nessa madrugada. Em nome de Jesus. Amém? Amém. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus e a comunhão com o Espírito Santo, esteja vivo e reino em cada coração, agora e para todos sempre. Amém. Deus te abençoe, Deus te guarde e te proteja. Durma com Deus e até meia-noite que vem. Nós vamos orar juntos. E vê no culto às 19 horas. Beijo. Seu lindo coração. Durma com Deus. Amém. 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 Obrigado.